Tá se omitindo até de bater falta, tá vendido? Tá vendido, caramba! Gol! Gol, caramba! Vamos! Vamos! Vamos pra cima! Vamos, caramba! O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor! Lelele! 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 Oh! Eu não quero nem pra puxar a cana, mano! Demorou pra sair, caramba! Eu não quero nem pra puxar a cana!